Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que é o Bustfala, sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro com a blusa e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês de mercado da Baltimore de Minas. Hoje a gente vai falar do Dedé e do Fred, porque o Dedé reclamou, né? Abre aspas. Mercenário recuseu o Lyon pelo Cruzeiro, não tem lógica. O zagueiro não vê sentido nas críticas que tem recebido de parte dos torcedores da Raposa. E também vamos falar sobre o Fred, porque o TRT, né, nega o mandado de segurança a Fred em caso que envolve o Atlético e o Cruzeiro. O atacante quer trancar o processo arbitral promovido pelo Atlético na Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD, que o Cruzeiro está embolado aí ainda, né? Mas antes da gente para o vídeo, galera, eu vou pedir para você, se ainda não for inscrito aí no canal, se inscrever e ativar o sininho, né, que você recebe as notificações quando vai ver vídeos novos e não perde nada do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Seja o mercado da bola, melhores momentos, vôlei do sábado é Cruzeiro, né, da base, do futebol feminino, tudo você vê aqui primeiro, porque aqui tem 3, 4, 5 vídeos por dia para te manter informado e por dentro de tudo o que acontece no maior de Minas. Então, na sala do Celeste, bora para a notícia de hoje. Vamos começar falando sobre o Dedé e depois a gente fala do Fred. O Zagueiro Dedé vinha sendo constantemente elogiado pela torcida do Cruzeiro desde sua chegada ao clube e sempre recebeu apoio da China Azul nos momentos difíceis com as suas lesões. No entanto, por algumas situações no ano do inédito rebaixamento Celeste para a Série B do Campeonato Brasileiro, o defensor passou a ser muito criticado pelos torcedores e chamado de mercenário. Na opinião do próprio Dedé, o xingamento é injusto e ele não merece esse tratamento. O Zagueiro revelou que recusou ofertas melhores do ponto de vista financeiro para seguir no Cruzeiro. Entre elas, uma do Lyon da França e ressaltou seu carinho e sua gratidão pela Raposa. Abre aspas. Todo mundo sabe da minha gratidão pelo Cruzeiro e de tudo o que eu fiz dentro de campo. Quando me machuquei, lutei muito e fiz de tudo para voltar da melhor forma. O torcedor sabe o quanto sou grato por ele e em 2018 eu poderia ter saído do Cruzeiro. Tive uma proposta bem considerável do Lyon da França e de um time asiático bom. De ponta. Recebi do Cruzeiro uma proposta de renovação e é claro que você tem um aumento de salário em renovação, mas eu receberia mais fora do Brasil. Mas por gratidão fiquei no Cruzeiro em 2018 e eu fiz de tudo pelo clube e conquistei a Copa do Brasil. Disse o Dedé em entrevista ESPN Brasil. E ele ainda continuou. Em 2019 teve a situação do Flamengo. Eu respeitei ao máximo, apesar de ter sido uma proposta que mexeu muito comigo, porque eu estarei no Rio e é um grande time. Pelo amor de Deus, não vai colocar que o Cruzeiro não é um grande time, porque o Cruzeiro é um time enorme e eu tenho um carinho enorme pelo Cruzeiro e sempre torcerei pelo resto da minha vida, mas mexeu muito. Eu respeitei ao máximo, fiquei quieto na minha, respeitando todo mundo e eu não entendo nem nada, nem estou focado em voltar. Mas assim, bateu em mim. E tem torcedores que me chamam de mercenário, de ingrato e não tem lógica me chamar de mercenário. O Cruzeiro cuidou de mim e eu sou muito grato e sempre mostrei essa gratidão, concluí o Dedé. E pra mim, o Dedé, galera, ele é um cara sensacional pelo que ele fez pelo Cruzeiro dentro de campo. Eu ainda acho que se ele não tivesse machucado, o Cruzeiro teria se mantido lá na primeira divisão. Se ele tivesse jogado os outros jogos, o Cruzeiro não caía, né? Isso eu tenho plena certeza, convicções, né? Porque o Dedé, além de ser um craque, um baita zagueiro, ele é um líder dentro de campo, né? O Dedé, o Fábio, o Robinho, né? Agora, assim, o Cruzeiro caiu no ano passado, galera, porque a gente tinha jogadores, né? Jogadores que comprometeram, né? Que, tipo, era um câncer no time. O cara mexia com todo mundo, fazia seu grupinho, não conversava com ninguém e era titular, né? Porque era amigo do treinador, amigo do dirigente, né? E eu acho que o Thiago Neves, né? Ele foi o cara responsável por isso. Agora, o Dedé, eu acho que ele é um dos caras, assim, que não tem tanta culpa. A única coisa que ele falou foi no caso do Roger Sene, mas, assim, todos os jogadores falaram do Roger Sene, né? Até o Fábio, né? Todo mundo falou, galera. Então, tipo, não tem o porquê a gente ficar criticando o Dedé. Eu gostaria, assim, que ele permanecesse no Cruzeiro e que ele ajudasse o time a subir para a primeira divisão e ficasse ainda no ano que vem e nos outros anos também, né, galera? E, assim, no caso do Roger Sene, eu gostaria também que o Roger Sene voltasse um dia e consertasse essa parte. Eu não estou criticando a passagem do Roger Sene falando que ele estava errado. Não, para mim ele estava certo. Mas, para mim, foi coisa de todos os jogadores. Não só do Dedé, por exemplo, nem do Fábio, né? E de todo, do grupo ao todo, beleza? Então, galera, essa foi a notícia do Dedé. Agora vamos lá do Fred, porque os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho julgaram e negaram por unanimidade o mérito do mandado de segurança impetrado pelo atacante Fred. O jogador buscava trancar o processo arbitral, né, promovido pelo Atlético na Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, CNRD. A informação foi divulgada pelo vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha. No Twitter, segundo o dirigente, o Fred ainda tem a possibilidade de buscar outros recursos na justiça. Abre aspas, a luta não acabou, frisou Lázaro. Vencido na Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, CNRD, o Fred levou o caso à justiça do trabalho e havia conseguido suspender liminarmente a multa originada pela transferência ao Cruzeiro, concretizada em dezembro de 2017. Em 12 de setembro deste ano, porém, o Atlético derrubou a liminar, o que fez com que a cobrança voltasse a valer. Fred, então, entrou, né, contra, atacou, né, e tentou conseguir mandado de segurança para que a primeira decisão da justiça do trabalho voltasse a valer. Porém, os pedidos do atacante foram negados e, com isso, a multa agora avaliada em mais de 12 milhões, seguem com validade. Não é uma decisão final, mas a disputa seguirá na justiça. O imbróglio começou em dezembro de 2017, quando o Fred, que acabaram de rescindir seu contrato com o Atlético, acionou o contrato com o Cruzeiro. No acordo que finalizou o vínculo com o clube alvinegro, o centro do Avante se comprometia a pagar 10 milhões em multa, caso acertasse com o rival. No acordo com o Fred, o Cruzeiro se comprometeu a arcar com a multa, e o caso, então, foi para a justiça, né, galera? Então, assim, é... Agora, eu ficaria numa dúvida, assim, nessa parte, porque o Cruzeiro, como que o Terry Machado faz um contrato desse, cara? É porque, tipo, né, duvidando, eu não duvido, né? Agora, por exemplo, por que, velho? Isso aí o cara faz para quebrar o clube, não é possível. Mas é igual para o Abdalé Rocha disse, porque isso aí vai para a justiça do trabalho, provavelmente o Fred vai ganhar, né? O cara vai ficar recorrendo para sempre, igual no Brasil não tem limite, né? No Brasil parece que tem sempre uma maneira de recorrer a tudo, né? E, assim, o Cruzeiro agora está com uma dívida enorme com o Fred, está com uma dívida agora com... Não, o Cruzeiro está com dívida com todo mundo, né? Agora é a maneira do Sérgio Santos Rodrigues tentar consertar a casa, né? Já cortaram os laços ali com o Fred, com o seu staff, e o Cruzeiro, assim, pelo que quando o Fred renunciou ao contato com o Cruzeiro, rescindiu o contrato, né, e foi embora, ele cortou tudo, né? E ainda cobrava os 70 milhões do Cruzeiro na justiça, e ainda nesses 70 milhões estavam os 10 milhões na multa, né? Então, assim, ele vai tentar recorrer, mas a multa ele vai querer receber, se não for propagar o Atlético, ele vai querer embolsar. Então, para mim, esse cara é um canalha, né? Então, assim, tomara que o Cruzeiro consiga vencer ele, né? Na justiça também, porque o contato que foi feito com o Fred, galera, tipo, o cara ganhou um bônus de 700 mil reais por gol marcado. Cada gol que o cara fazia era 700 mil, aí o cara ainda cobrava os pênaltis, maravilha, né? Quando não errava, né? E o tanto de gol que esse cara errava, vai para o Fluminense, vai com Deus, viu? Fluminense, ó, e eu falo aqui no canal que o Fluminense vai ser rebaixado para a Série B desse ano, e a galera vem falar comigo, olha quem que o Fluminense contrata. O Cruzeiro foi rebaixado, Fluminense, e vocês vieram aqui e contrataram o Henrique, contrataram o Egidio, contrataram o Fred, maravilha, né? E os outros atacantes que contrataram eram do Havaí, que também caiu. Então, assim, não sei, viu, mano? Como é que esse presidente do Fluminense estava usando a cabeça aí, mas está bem barulhado, né? Está bem embaralhado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que assistiram, né? Não o vídeo de hoje, o vídeo de agora. porque é que tem vários vídeos por dia para te manter informado e por dentro de tudo o que acontece no maior de Minas. Se você ainda não for inscrito aí no canal, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações quando sair dos vídeos, beleza? Tem vários vídeos aqui durante o dia e você não perde nada do maior de Minas, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, obrigado a todos, valeu, até a próxima, falou nação, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.